1ª Epístola do Apóstolo João, capítulo 2 A observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. 2ª E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 3ª Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. 4ª Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 5ª Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. 6ª Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvisteis. 7ª Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, 8ª Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. 8ª Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. 9ª Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 10ª Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, 10ª Porque as trevas lhe cegaram os olhos. 11ª Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 11ª Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. 12ª Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. 13ª Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. 14ª Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. 15ª Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 15ª Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 16ª Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 17ª Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 17ª Não é do Pai, mas do mundo. 18ª E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 18ª E o mundo passa... Amém. Amém.